Fala time, como vocês estão rapaziada? Vocês estão bom? Estão bom mesmo? Eu sou o Carta aqui do Carta na Rede e é o seguinte, tô na área, se derrubar é pênalti. É com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, então no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco da entrevista do Anderson Barros. Eu achei interessante, até que falou coisas importantes e se liga o que o Felipe Melo disse que é top, top, top. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, aquele mantra maroto que eu sempre trago pra vocês. Inscrição, like e olha só, clica no sininho que me ajuda demais. Se você já clicou, tira e coloca, tudo isso aqui é de graça pra vocês, beleza? Beleza? Ó, produtos originais oficiais do Palmeiras, porcolândia1914.com.br ou Rua Caraibas número 32. Cupom de 10% de desconto pra quem aqui é do canal, cupom Carta na Rede e quem é membro tem 15% de desconto. E você faz em 10 vezes, você parcela em 10 vezes, beleza? Tamo junto, família. Pessoal, então é o seguinte, vamos começar sobre a entrevista do Anderson Barros. Ele falou bastante coisa importante e assim, resolveu falar mesmo, porque antes não tava falando nada, né? E agora resolveu falar. Então, no começo ele já começou, ele já iniciou falando do Borja, que a prioridade hoje é vender o jogador. Que é muito difícil ficar com o jogador pelo valor que o Palmeiras gastou, pelo que o jogador apresentou aqui no Palmeiras. Palmeiras, Gagliotti tem uma cisma hoje com o Borja, que é muito grande, até faz sentido. O jogador chegou em 17, jogou 18, jogou 19. Aí foi emprestado em 19, né? Nossa, cara, pra mim o Borja tá uma eternidade no Palmeiras, né? Foi emprestado no começo de 20, se eu não me engano, tá? E agora o jogador está retornando para o Palmeiras, né? Depois de se formar, parabéns, Borja, eu acho muito legal isso. Estudem, rapaziada. Rapaziada, não importa a idade, vai lá e termina o negócio, é muito importante. Achei legal o Borja terminar, né? E ele pedia esse tempo ao Palmeiras, e o Palmeiras entender bem o pedido do jogador. E isso tudo faz parte. E agora ele falou, ó, nossa prioridade é vender o Borja, rapaziada. A gente não pode ficar com ele, é muito difícil, é muita grana. O Borja ganha em dólar também, o salário dele acaba indo lá em cima. Então depende da cotação, sabe? Se a cotação tá lá em cima, já inverte o salário, dá uma mudada, né? Aumenta alguns milhares de reais, isso é super normal. Então tem tudo isso em questão do Borja. Legal, interessante. Outra coisa que ele falou, Jailson e Felipe. Mero, Felipe Melo, ele falou, os jogadores, eles já foram avisados que seus contratos não serão renovados, pelo menos por essa direção. Então o contrato deles tem até o final do ano. Ele sabe que isso daí vai acabar passando mais pra frente, pra quem assumir. E, cara, faz parte do jogo. Foi perguntado sobre o salário do Felipe Melo. Se o salário do Felipe Melo acabaria pesando nesse momento de renovação. E ele falou, o Felipe Melo é um cara que joga no nosso time, ele entrega o que a gente pede e o salário não é problema. Não é questão disso. É mais questão que um ciclo tem início, meio e por final, né? Ali por sinal ele vai ter eventualmente um fim. Isso mesmo. Então deixando aí que o Felipe Melo, ele possa realmente estar de saída e vai depender da próxima direção. Eu acho muito interessante ele jogar aberto. Eu espero que o Felipe Melo entenda essa transição de bastão que o Palmeiras vai fazer em questão de mudança de direção, em questão também de... Precisa-se conversar. O outro cara que vai assumir precisa entender. E, cara, faz parte do jogo. O Felipe Melo está aí desde 2017, 18, 19, 20, 21. Ele está beirando aí esses três, quatro anos no Palmeiras. É um tempo interessante. É um tempo de clube. O Felipe Melo, ele sabe, ele entende que ele ainda tem bola para jogar, mas ele precisa realmente entender que o Palmeiras está numa mudança. Esses jogadores, diversos jogadores que a gente tem aqui no clube, que deram certo, como Veiga, Scarpa, hoje, e jogadores que não deram certo. E eu pontuo isso muito na era Matos, que a gente teve onde contratamos. Bruno Henrique, Deverson, Borja, diversos jogadores. O senhor Dudu, que deu certo. Então, a gente tem uma mudança muito grande aí que o Palmeiras está fazendo. É importante essa mudança. Ela é muito importante porque a gente renova a equipe, põe gás nessa equipe, faz ela rodar. Onde eu sempre falo para vocês, na era Parmalat, eu me recordo que o Palmeiras tinha aquela coisa de vamos, a cada dois, três anos, trocar o elenco. A cada dois, três anos, rodar o elenco. A cada dois, três anos, fazer de uma forma diferente. E é isso. E é isso que é importante. Que o Palmeiras possa ter isso. Jogador não se sentir dono do clube. Jogador não se sentir aquele que é o dono do clube e vai lá e rebate a torcida. Não. O jogador tem que ter o lugar dele, tem que saber a posição dele, tem que respeitar a torcida. E, eventualmente, dependendo da crítica, da forma da abordagem da torcida, existe uma mudança. Eu não gosto da direção do Gagliotti, eu não gosto da direção do Anderson Barros, mas eles estão aí já pensando numa transição para o próximo cara que vai assumir. Isso é ótimo. O Anderson Barros falou também do Piqueires, da negociação que está muito avançada. E, cara, show de bola. É isso mesmo. É isso que eu ouvi dizer de lá de dentro. O pessoal falou, carta, está avançado. O jogador vai chegar. Como o contrato dele encerra o ano que vem. O Penharol está sem grana. O próprio presidente deu uma entrevista falando sobre isso. Então, a gente vê exatamente os modos operantes do Anderson Barros. Oferta de mercado, vai pagar uma grana? Vai pagar uma grana. Palmeiras vai desembolsar uma grana. Mas aí, a história é o seguinte, meu irmão. A gente tem o Jorge e vai ter o Piqueires. A gente vai ter uma lateral esquerda. Vamos colocar entre aspas que a gente não sabe como os caras irão jogar. Mas vai ter uma lateral esquerda fortalecida. Não vai ter avenida. Sabe, com a saída do Vinha. A gente estava com receio. Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras campeão da Libertadores. E vindo muito bem na Libertadores. A gente vai enfrentar um São Paulo enfraquecido. Um São Paulo bagunçado. Um São Paulo que está quase na zona de rebaixamento. Se a gente ganhar de São Paulo no sábado, cara. Carimbos, cara. Porque eles serão obrigados, já sábado mesmo, em colocar seu time principal para jogar a Copa, o Brasileirão. E colocar seu time principal para jogar Libertadores. Que é o que os caras só jogam na vida. A torcida deles só fala de Libertadores. Só vai em estádio em Libertadores, né? Agora, um outro ponto importante sobre o Felipe Melo. Eu preciso trazer para vocês. Eu não posso deixar de falar sobre isso, né? Felipe Melo, ele tem inúmeros problemas. Felipe Melo joga muito. Mas Felipe Melo, na minha opinião, é um dos líderes desse time. Vamos lá. Antes do jogo do Fluminense, ele, na pré-eleção, ele foi e falou. Abre aspas. Já ganharam do Flamengo, ganharam do River, falando do Fluminense, tá, gente? Já ganharam do Flamengo, ganharam do River. Então, temos que ter atenção com eles. Mas estamos em casa. Pô. Pô, três pontinhos. O líder da competição vai entrar em campo. Então, vamos, vamos. Fecha aspas. Avante palestra. É isso aí, FM. É um dos pontos positivos que a gente tem sobre o Felipe Melo. Rapaziada, eu sempre falo, ah, jogador velho, jogador isso, jogador aquilo. Eu acho que se fizer um reajuste salarial para baixo, obviamente, né? Palmeiras mexer nisso. Felipe Melo entender o momento dessa transição do clube. O momento que o Palmeiras está fazendo, passando. Ele é muito útil na equipe. Assim como o Jailson também. É muito útil. Precisa se conversar, entender. Então, eu acho que isso daí o Palmeiras está deixando mais para frente. Mas eu acho que não vai deixar de realizar essa renovação com o Felipe Melo. É isso mesmo. Rapaziada, então não se esqueçam. Bonés. Carta na rede. Um dos melhores bonés aí, cara, da rapaziada. Está bombando. Na Porcolândia, primeiro comentário fixado. Tem um link para vocês, o link da Porcolândia, beleza? Aquele like maroto, a sua inscrição marota. E também aquele sininho que me ajuda demais. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Avante, palestra sempre. E fá... Lô.